Aqui no mato Aqui é a plantadeira, rapaz Você põe a semente aqui dentro Marra aqui no boizinho Boizinho Eu seguro aqui Que a gente gosta Moda de viola E uma boa prosa O meu amanhecer Tenho cantado galo Com gota de ovalho Do café O sol nascer Pego meu camarão